Olá, estamos começando mais um TV Câmara Entrevista. E no programa de hoje vamos falar sobre mobilidade. Aqui ao meu lado, Bruno Negri, que ele é estudante de ciências econômicas e também analista de negócios. Boa tarde, Bruno. Muito obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde. Eu que agradeço a recepção aqui no TV. Bruno, como é que é essa tua ideia de montar um site para falar sobre a mobilidade, mostrar alternativa para as pessoas e para o poder público se interessar sobre esse assunto? Certo. Na grande Florianópolis a gente tem um problema crônico que é a mobilidade urbana, o transporte. Florianópolis está eleita a pior capital do Brasil em mobilidade urbana e a segunda pior do mundo. Perde lá para uma cidade que eu não sei nem pronunciar o nome. E dentro da atuação como cidadão a gente procura desenvolver soluções para esses problemas. Enfim, eu vendi meu carro, que eu comprei com 18 anos, e busquei uma solução de mobilidade. Pensei em andar de ônibus, mas o ônibus não me satisfazia. Então, integrei com essa ideia a questão da bicicleta dobrável, né? Que tem toda a praticidade, tem toda a mobilidade para entrar no ônibus, para desenvolver com o transporte coletivo. E ao mesmo tempo me dá a minha individualidade, me dá a minha particularidade para o trajeto que eu vou, trocou a velocidade, às vezes, para um trecho que é muito capilar, que é uma ruazinha, aquilo lá e tal. Essa é a ideia. É a tua mobilidade em função de serviço, faculdade, enfim, tudo. Tu trocou o conforto do carro para a mobilidade e também pensando não só na natureza, mas também na tua saúde. É isso? Sim, sem dúvida. Quando a gente anda de carro, a gente esquece o problema que está lá fora. A gente anda numa bolha, normalmente de cinco lugares, que a gente só ocupa um. E a gente não precisa daquele espaço todo. Lógico, quem quiser andar de carro deve andar, deve manter o seu hábito, se achar que esse é o melhor jeito para si. Mas ficar claro também que se a gente tiver um transporte coletivo de qualidade, com soluções assim, E aí eu friso também que não é só a bike dobrável. São sistemas individuais que possibilitam essa integração com o transporte coletivo. Tem a bike dobrável, que na sua versão elétrica é ainda mais eficiente, que você não precisa pedalar, ou não precisa pedalar tanto. Você enfrenta as dificuldades de terreno com mais facilidade. Pode ter também um skate elétrico, um patinete elétrico. Não é só a bicicleta, tem vários outros meios de tu estar trabalhando essa mobilidade e esse exercício da saúde. O Bruno estava comentando aqui o espanto das pessoas quando te veem, que tu disse que tu vai trabalhar de terno, e mesmo assim anda com a bicicleta e o espanto das pessoas. Como é que é isso? É, é muito engraçado isso. Eu moro na Lagoa, chego em cima do Morro da Lagoa e eu desço, e aí eu vou descendo com a gravata, e aí o pessoal vai olhando e tal, e no próprio terminal, no ônibus mesmo, as pessoas olham, os motoristas, tu chega do lado no terminal bem rápido, levam 10 segundos para desmontar a bike, aí tu chama o ônibus e nisso vai desmontando a bike, e aí o motorista olha e... Mas como? Aí tu entra no ônibus, passa a catraca e o cobrador fala... E é tranquilo para te levar a bicicleta dentro do ônibus, não tem nenhum outro tempo? Não, já estou utilizando há bastante tempo, não tive nenhum problema, nunca toquei em ninguém, nunca sujei em ninguém, nunca machuquei em ninguém, não vi nenhuma criança chorando até agora, Então está totalmente adaptado. Bruno, tu criou um site na internet, que é o FloriparaFrente, é isso? Isso, floriparafrente.com E esse site que tu criou foi para mostrar um projeto que mostra algumas formas de melhorar a mobilidade na grande Florianópolis, formas de sustentabilidade, enfim. Como é que tu criou esse projeto e qual foi a finalidade dele? Foi porque tu viu isso com o teu dia a dia, foi isso? Isso, naquela história de quando eu vendi o carro, eu adotei esse sistema, que eu não sabia se ia dar certo, porque eu não conhecia ninguém que tinha feito. Mas, enfim, adotei o sistema e passei a utilizar, enfim, vou trabalhar, vou para a faculdade, saio à noite até, às vezes, de bike, enfim. E vi que o sistema é eficiente, né? E além do tema mobilidade, está muito dentro também a questão da sustentabilidade. A gente tem muitos carros, tem muitos veículos, enfim, muita gente poluindo, consumindo coisas que não necessariamente precisavam ser consumidas. Então, o site vem para mostrar um pouco disso também, né? Até a questão de resíduos, né? Porque as pessoas acham que elas não produzem lixo. Mas se você pensar que você trocar o carro a cada dois anos, né? Um carro pesa 600 quilos, mais ou menos. Cada dois anos você joga 600 quilos fora. Ou para outra pessoa, mas uma hora vai ser jogado fora. O Bruno trouxe um vídeo para a gente mostrar aqui para vocês como é que funciona esse transporte, a bicicleta em si, que é o teu dia a dia, né? Vamos acompanhar aqui, Bruno, e vamos comentando em cima, por favor. Pode ser ela também. Enfim, essa imagem é lá em Ilhabela, de onde veio a bicicleta. Aí eu estou montando ela. A imagem está acelerada, tá? Mas é mais ou menos isso aí mesmo. É fácil de encontrar essas bicicletas hoje em dia à venda no Brasil ou só no exterior? Sim, sim. Isso é muito comum na Europa, né? Nos Estados Unidos também. Enfim, aqui as dimensões da bicicleta e o peso... Doze quilos ela pesa. Doze quilos e meio. Mas hoje em dia tem disponível em lojas na internet, tem em lojas físicas aqui mesmo na Grande Florianópolis, andando, pedalando à noite. Aí numa rua de bairro, né? O calçamento não é adequado, também não tem ciclovia. E aí fica a crítica também, que é a falta de espaço para a movimentação. É aquilo, as pessoas querem a mobilidade, querem que a gente deixe o carro, o seu veículo em casa, mas também ainda não existe essa facilidade de tu se locomover a não ser... Isso, não tem as condições. Mas mesmo assim as vantagens de andar de bicicleta são muitas, né? Apesar de não ter os espaços, a gente vai crescer com saúde, mobilidade, a questão do meio ambiente também. E o prazer é de andar de bicicleta, né? Todo mundo sabe que andar de bicicleta é muito gostoso. O mote principal dela é realmente a integração, a praticidade, né? Agora tu vai desmontar a bicicleta? Agora eu estou desmontando ela. São 10 segundos que leva para desmontar? Isso, aí eu fiz com bastante calma para mostrar para as pessoas... Passo a passo como é que funciona. Ela dobra ali o quadro. Isso. É uma blocagem bastante segura, tá? Isso é uma coisa que é preciso dizer também. Não tem o menor risco daquilo ali abrir. É muito seguro mesmo. Tem trava de segurança, tudo. E é muito leve, muito pequena também. 12 quilos é um peso... Nada é considerável, na verdade. Não, é. Ela é mais leve que as bicicletas normais, né? Então, tem a blocagem no guidão. Tu levanta o guidão e ele também tem a regulagem de altura aí para a melhora... Não importa o tamanho da pessoa. Condição ergonométrica, né? O banco também é comum em todas as bicicletas. Só abaixar ele para ele ficar melhor dobrado também. O pedal dobra, né? Como mostrou agora há pouco ali. Todas as blocagens têm trava de segurança, ou seja... Enfim, não tem chance de dar erro, né? Aqui tu está falando que além da bicicleta são outros meios que... São outros meios. É skate, patinela. É muito conhecido o walk machine, né? Mas, enfim, eles trazem essa mobilidade pela praticidade da integração com os outros meios, né? Que não é o caso da bicicleta normal, é a bicicleta de quadro rígido. Ela... Enfim. Ô Bruno, e como é que tu vê hoje em dia Florianópolis, São José... A grande Florianópolis com a facilidade que eles te dão para te andar com um meio desse aqui, com uma bicicleta? Tu acha que é fácil? É, não é fácil, tá? Tá melhorando bastante. Em Florianópolis, principalmente, já tem obras para possibilitar isso, cada vez mais ciclofaixas, né? Não no ritmo que é necessário para que as pessoas passem a adotar esse sistema, mas em São José também tem obras assim. Agora vai ter a obra da Presidente Kennedy, a reurbanização da Presidente Kennedy, que visa colocar uma ciclovia, enfim, várias melhorias. Como é que tu vê essa evolução? É, essa mentalidade é preciso estar muito clara, tá? A ciclovia não é para ligar uma praça à outra, né? Ela tem que ligar os centros geradores de fluxo, né? É o bairro ao local onde as pessoas trabalham. A Presidente Kennedy é um exemplo claro disso. Não adiantaria gastar aquele mesmo dinheiro em outro lugar. A Presidente Kennedy é uma via principal, né? Ela precisa de uma ciclovia para que as pessoas passem a adotar quantas mil pessoas trabalham naquela região. Então, com obras como essa, já tem a possibilidade de a gente vislumbrar a adoção por mais pessoas. A Avenida Ercílio Luz, em Florianópolis, também tem as suas faixas de ciclovia. E como é que tu vê? Elas são mais espaçadas, né? Tem ali a Ercílio Luz, mas no centro de Florianópolis, a Avenida Beramar tem também. Como é que tu vê esses pontos que não são ligados? Então, uma hora tu tem uma ciclovia, daqui a pouco na próxima rua, na próxima esquina, tu já não tem mais. Como é que se vira assim? Essa descontinuidade, ela é problemática, né? Por exemplo, se você vem da Lagoa. Da Lagoa até o Itacurubi não tem ciclovia. Agora tem uma nova, né? Aí do Itacurubi você pode ir até a parte central da cidade com ciclovia. Mas se eu cruzar da beira-mar para o centro, aí já não tem ciclovias. Tem uma ciclofaixa que começa ali na altura do hospital infantil e é uma ciclofaixa que segue até a Bocaiuva, até o final da Bocaiuva, praticamente. Ali no encontro com a gama dessa. Mas elas também não ligam muita coisa, né? A Ircílio Luz é uma excelente ciclovia, né? Com a ressalva de que ela está no mesmo nível da calçada, né? Do calçadão, então as pessoas acabam transpondo da calçada para a ciclovia e vice-versa. Mas enfim, é uma obra bastante boa. Mas ela também, ela inicia na Mauro Ramos, onde não existe nenhuma ciclofaixa, nenhuma ciclovia e segue até o final da Avenida Ciro Luz, que é lá na Assembleia, né? Que também lá não tem nada. Bruno, como é que tu vê a evolução e a consciência das pessoas? Tu acha que essa ideia de ciclovia, de mobilidade das pessoas irem caminhando até o serviço se moram próximos, irem de bicicleta, irem de skate, tu acha que isso é fácil de conscientizar as pessoas? Já está melhorando, falta muito ainda? Um dia as pessoas vão largar os carros e como a Amsterdã, por exemplo, que tu estava citando antes de começar o programa, que as pessoas, elas deixam os carros em casa e é só bicicleta, só bicicletas elétricas. Tu acha que isso no Brasil pode acontecer, em Florianópolis, grande Florianópolis mais precisamente? É, vamos ser realistas, né? Eu não quero que amanhã todo mundo nem teria condições de deixar os seus carros em casa, comprar bicicletas e sair com os outros. Até porque tu não é representante da bicicleta. Não vendo bicicleta, fique bem claro, eu só utilizo. Não tem condições. Então, trabalhando com estimativas reais, né, que aconteceu em Portugal, se eu não me engano, 7% das pessoas adotaram em 3 anos a bicicleta para ir trabalhar. 7%, isso já resolveu bastante parte dos problemas deles. E a meta deles agora é 15%, não mais do que isso. Para Florianópolis e o Brasil, né, a gente teve uma política de incentivo ao automóvel que vem desde os anos 50, né? Inclusive o presidente que começou com esse negócio morreu de carro, né, para levar a cabo esse incentivo. E o que está enraizado na cultura das pessoas é o status que o carro traz. O carro traz um status que as pessoas entram neles, se sentem poderosas, se sentem luxuosas. É a vaidade, então. É, exatamente. A segurança também é outro fator que precisa ser levado em consideração. Se eu hoje sair meia-noite no centro de bicicleta, é uma coisa. Se eu sair no centro de Berlim, meia-noite, é outra coisa, né? Então... A segurança. A segurança, ela está extremamente ligada. E aí a gente começa a ver a interligação dos temas, né? Mobilidade com segurança, com saúde, com meio ambiente, a educação que leva à mobilidade, né? Então, tem uma interdisciplinariedade aí muito grande. A cultura no Brasil é difícil, mas as pessoas, aos poucos, quanto mais tempo elas perderem nos carros, eu acho que mais a gente vai caminhar para um modelo mais inteligente de mobilidade.